A maioria das pessoas que visitam os Açores vêm para fugir ao stress. Não é habitual relacionar o fail com o stress e, no entanto, há ambientes muito stressantes nestas ilhas. O mochilhão das hidrotermais é diferente do mochilhão que usamos para a alimentação. Obrigada. De nada. Os mochilhões das hidrotermais vivem a profundidades que podem atingir os 2.700 metros, num ambiente a 4 graus centígrados, sem luz e com pouco oxigênio, rodeados de gases como o sulfureto hidrogênio e de muitos compostos ferrosos como o óxido ferro, a vulgar ferrugem. Não admira que estes mochilhões estressem. Mas colonizaram o ambiente adverso das hidrotermais submarinas. Como? Este é o mochilhão combustível. Este, o mochilhão hidrotermal. Apesar das semelhanças, devido ao ambiente onde vivem, os seus organismos podem funcionar de maneira diferente. O stress é que os mochilhões hidrotermais estão sujeitos, promove a formação de proteínas prejudiciais. Mas o seu organismo defende-se, sintetizando outras proteínas, as proteinases, que degradam as proteínas prejudiciais. É como se o organismo do mochilhão produzisse a doença e a cura. Mas há mais na caixa de primeiros escorros do mochilhão. A exposição aos compostos de ferro do meio é ultrapassada porque as células dos mochilhões compartimentam os iões de ferro, isolando-os e em seguida expelem-nos, evitando assim que causem danos. Outra estratégia utilizada é ter amigos que lhes dão de comer. A esta estratégia chama-se simbiose. Olá a todos! Olá! Nas suas branquias, os mochilhões alojam bactérias. Estas bactérias convertem gases tóxicos em energia, permitindo ao mochilhão ultrapassar a toxicidade do meio e obter energia. Os mochilhões desotermais adquiriram a capacidade de ultrapassar a toxicidade e obter alimento no meio onde os seus familiares combustíveis nunca desejariam viver. Conseguiram-no através de características celulares específicas e associando-se a outros organismos como as bactérias. Muito obrigada! Muito obrigado! Viva o chão! Viva o chão!